Foi em Nair que aconteceu um fato imprevisível A dor que parecia impossível Te conseguisse aceitar Uma mulher que havia perdido seu marido Sem menos esperar perdeu seu filho Já se encontra sem forças pra continuar Mas no portão da cidade algo aconteceu O dono da vida apareceu E disse, mulher, pare agora de chorar Pois a morte até levou alguns dos céus Porém quem dá vida sou eu E vou agora ressuscitar A perda não te para A dor não te abaixe O inimigo não vai ver você cair Eu sou o Deus quem doa a vida pra restituir A perda não te para A morte não venceu Enxugue essas lágrimas Estou aqui Menino, se levante Pois a ordem é meu filho de Davi Mas no portão da cidade algo aconteceu Mas no portão da cidade algo aconteceu O dono da vida apareceu E disse, mulher, pare agora de chorar Pois a morte até levou alguns dos céus Porém quem dá vida Porém quem dá vida sou eu A morte não venceu A morte não venceu Enxugue essas lágrimas Estou aqui Menino, se levante Pois a ordem é meu filho de Davi A multidão A multidão não vai impedir O milagre que Deus vai cumprir A morte não prevaleceu Pois quem da vida é o poderoso Deus A multidão não vai impedir O milagre que Deus vai cumprir A morte não prevaleceu Pois quem da vida é o poderoso Deus A pena não te parar A dor não te abate O inimigo não vai ver você cair Eu sou o Deus que doa a vida pra restituir A pena não te parar A morte não prevaleceu A morte não prevaleceu Enxugue essas lágrimas Estou aqui Menino, se levante Pois a ordem é meu filho de Davi Davi Enxugue essas lágrimas Estou aqui Menino, se levante Pois a ordem é meu filho de Davi Eu sou o Deus que doa a vida pra restituir Eu sou o Deus que doa a vida pra restituir Eu sou o Deus que doa a vida pra restituir Eu sou o Deus que doa a vida pra restituir